Não esqueça, semana que vem, hein, nós vamos ter aqui dança no tapete eletrônico, falando em robô, vai começar já na segunda-feira, tá bom? Boa! Vou falar de talento agora, se tem alguém que tem talento aqui, é esse papagaio. Obrigado, o que que é isso? Tem mesmo. O que que é nada, o que que é isso? E talento não significa necessariamente pintar obras-primas, cuidar, por exemplo, se você cuidar de pessoas bem cuidadas assim, tipo, com amor, é talento. Ensinar da aula é um talento, fazer com que os outros se sintam bem-vindos em casa é um talento, administrar você aí o seu negócio é um talento, ser pai e ser mãe, então, bota talento nisso, olha. Fazer pão de mel, por exemplo, é um talento, a Maria inventar essa receita é um talento, com muita frequência, a gente subestima as nossas aptidões. O ceramista, por exemplo, alguém que faz cerâmica diz assim, ah, quem me dera ser músico, né? Aí sim a vida valeria a pena, né? Ou alguém, de repente, que consegue administrar uma grande empresa, fala, ah, eu gostaria tanto de ser astronauta, né? Não adianta, faça o que você sabe fazer, aceite o talento que você tem, seja ele qual for. É fazer o melhor pastel do mundo? É um talento. Aceite o seu talento, a realização vem do desenvolvimento dos seus dons e não de desejar o dom do alheio. Uma vez que você sabe o que você quer, concentre-se nisso. Você quer ser câmera? Seja o melhor câmera, né? Você quer ser cabo-mei? Seja o melhor cabo-mei. Ninguém consegue fazer tudo na vida, né? Você não pode salvar as baleias, curar os enferros, proteger a camada de ozônio, ser médico, ser dentista, tudo ao mesmo tempo, pai, mãe, né? Deixa alguma dessas tarefas para o resto da humanidade, vamos, desenvolve só o seu, valeu? E seja feliz, né? Isso é um talento, adorei. O meu talento aqui. Puxei mamãe. Fica com Deus, até amanhã, tá? Obrigada pela campanha ali. A dica é do bagulho de oração. E os olhos se sentirem, espero, não me apetar. Ah, qual é bom poder te amar?